Um menino parcialmente surdo retornou um dia da escola trazendo uma nota dos diretores, sugerindo que os pais o retirassem dali, porque ele era um garoto confuso da cabeça, que não conseguia aprender. A mãe, ex-professora, propôs-se ela mesma a ensinar o filho em casa. Meu filho não é confuso nem capaz de aprender, disse ela, indignada. Quando Thomas Edison morreu, muitos anos mais tarde, todas as pessoas dos Estados Unidos lhe reverenciaram, desligando as luzes do país por um minuto. Ele estudou e trabalhou com afinco no aperfeiçoamento de diversos dispositivos, como o telefone, por exemplo, e patenteou mais de mil invenções suas, entre as quais a lâmpada elétrica e o fonógrafo. A perseverança daquela mulher e daquele menino mudaram os nossos hábitos e influenciaram o mundo de forma profunda e permanente. Legenda Adriana Zanotto